Lá no morro, quando a luz da Light pifa, nós apela pra vela, que é a lumeia também. A empresa Light, que desde 1907 fornece energia elétrica no Rio de Janeiro, nasceu no Canadá com o nome de The Rio de Janeiro Travel and Light and Power. Posteriormente, ampliou suas ações para os setores de gás, telefonia e transporte, com a aquisição de companhias de bonde. Com sua influência política e econômica, passou a ser conhecida como o povo canadense. No final da década de 70, foi estatizada, sendo privatizada em 1996. O belíssimo prédio que sedia a empresa também abriga o centro cultural Light. Sua fachada, no estilo renascentista americano, foi fabricada nos Estados Unidos e montada no Brasil. Quando tem, se não tem, não faz mal. A gente samba no escuro, que é muito mais legal. E é natural. Obrigado. Obrigado. Obrigado.